Com o Coelho de Jornada, estamos começando mais um programa Sintonizando. E aqui você sabe, nós estamos em encontro marcado na Rádio Web TV Moriqui. Como o aluno já sabe, já foi explicado no primeiro programa, o nosso programa é de orientação, de reflexão, nós vamos a cada semana debater sobre um tema, refletir sobre esse tema. E hoje, no nosso segundo programa, nós vamos repetir o tema da semana passada, que foi relacionamentos sólidos firmados na palavra, porque teve muita repercussão, recebemos muitas perguntas e vamos hoje caminhar um pouquinho dentro desse tema aí de novo. Na semana passada eu falei sobre as pessoas que têm problemas de relacionamento, que se utilizam de sorte lésbico, não é uma boa saída. Pessoas que vivem um relacionamento falido, que não tem mais nada como se extrair desse relacionamento e não quer aceitar o fim do relacionamento. Pessoas que são consideradas terceira pessoa dentro de um relacionamento e quer terminar com aquele relacionamento também não é uma atitude bacana, não é uma atitude legal. Tivemos uma pergunta de uma pessoa que está apaixonada pelo próprio cunhado, gente, olha que complicação nessa família. Então, a parte do relacionamento, ela não é uma coisa, o relacionamento de si não é uma coisa fácil. Conviver com uma pessoa não é uma coisa fácil, é uma tarefa que a gente vai construindo dia a dia. Então, é uma sementinha, você planta e tem que regar todo dia, não tem receita de bolo. Ah, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro, não tem receita de bolo. Você tem que ir regando e as coisas vão acontecendo. Hoje nós vamos falar sobre a parte de ressentimentos. Muitos casais, muitos familiares, pai, mãe, filhos, primos, vizinhos, irmãos, isso acontece muito com irmãos também, brigam, discutem e ficam a vida inteira um de bico com o outro, semanas, meses, tem gente que tem anos que não se fala. Para que isso, gente? Brigou? Sinta, conversa, vamos tentar achar um denominador comum, achar quem tem razão? Não, porque não vai dar certo, porque você tem a sua razão, a pessoa tem a razão dela. Então, tenta achar, tenta ajustar essa situação aí para ver o que podemos fazer para melhorar esse relacionamento. Casal, dormir, brigar, é muito chato, gente. Para que isso? Não, também, como eu falei semana passada, TDR toda hora também não é saudável. Mas brigou, discutiu, vamos sentar, vamos conversar, vamos botar os pinos nos ismos, vamos sentar na sua situação. Acabou, acabou. Não tem que ficar de bico, não tem que ficar uma semana fazendo pirraça um para o outro. Para que isso? Isso não vai levar nada. Vai levar sim, vai levar o desgaste do relacionamento, vai levar ao fim do relacionamento, você vai abrir uma brecha para outra pessoa entrar no seu relacionamento. Quer dizer, o fato de você também jogar piada, também, não vai levar você a lugar nenhum. Para que isso seja verdadeiro, senta e conversa. Ninguém escapa de uma boa conversa. Não gostou? Senta e fala. Fulano, não gostei dessa atitude sua. Fulano, não gostei do que você falou. Fulano, não é assim. Entendeu? Agora, para que ficar jogando piada? Ah, porque fulano, não sei de onde, é assim, assim, assado. Para outra pessoa entender que você está falando com ela. Para quê? Entendeu? Vamos tirar essa máscara. Vamos assumir o que a gente fala. Vamos ter atitude. Vamos ter palavra. Quando o relacionamento começou, você não firmou a sua palavra com outra pessoa? Firmou. Você aceitou. Você aceitou se relacionar com outra pessoa. A partir do momento que você aceita se relacionar com outra pessoa, a palavra está firmada. Não é? Seja ela oral, seja ela verbal, através de um documento. Não é isso? E ali, várias juras se formam. Ah, porque eu te prometo isso. Eu vou ser assim. Eu vou ser assado. Ah, todo mundo é. Verdade. No primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, no quarto mês já começa a falhar. No quinto mês já não quer fazer. No sexto mês não estou nem a ir. No sétimo mês vai você para onde você quiser. E cadê a palavra? Cadê o compromisso? Cadê a firmeza do que vocês iniciaram lá na frente do relacionamento? Entendeu? Então, tudo isso vai por água abaixo. Então, quando eu digo a palavra, a palavra é firmada. De mim para você, de você para mim. De mim para mim mesma, de você para você mesma. Porque a partir do momento que eu falo para você, fulano, eu vou ser assim, eu te prometo isso, eu estou afirmando o meu compromisso com você. E estou afirmando o compromisso comigo, de agir assim com você. Vocês estão entendendo? Então, é tudo. Você tem que refletir sobre tudo. O relacionamento não é você só culpar o outro. Ah, porque o meu namorado, o meu marido, ele não presta, ele não faz o que eu quero. Você faz o que ele quer. Você presta. Então, é muito fácil você jogar a pele no telhado dos outros. Então, se olha no espelho, você apontar o dedo para o outro é fácil. Aponta para você. Vê onde você está errando. Vê onde você está falhando. Vê onde, dentro de um relacionamento, você não está satisfazendo o seu parceiro ou a sua parceira. Porque aí pode estar o início desses conflitos todos que você está passando. Entendeu? Porque a primeira atitude é você culpar o outro. E, na verdade, a culpa pode estar em você mesma. Quer dizer, você promovendo a mudança, todo o seu relacionamento vai mudar, o seu parceiro vai mudar, tudo vai mudar. Então, não é só cobrar, é também você agir. Então, os dois, como eu falei no primeiro programa, tem que caminhar juntos, tem que crescer juntos, tem que achar a solução juntos. Porque não é que nem o caso da menina que eu vou falar daqui a pouco no próximo bloco. Ela está namorando sozinha. Ela namora, mas o cara não namora. Para ela, o cara é amiga. Para ela, o rapaz acha que ela é amiga. E para ela, ele é namorado. Então, ela está me relacionando muito sozinha. Você não está se relacionando sozinha, você está se relacionando com o outro. Então, é com o outro que você tem que resolver. Entendeu? Agora, para com esse negócio de pegar a amiga. Ah, fulaninha, minha amiga, eu vou pedir conselho a ela. É bom? É, e não é. Vai que a sua amiga te dá um conselho errado. Não, porque tem muita gente que faz isso. O teu relacionamento está pegando fogo, a tua amiga, em vez de apaziguar o negócio, tentar acalmar a situação, ela bota mais fogo. E você, por impulso, acaba atropelando tudo e finando esse relacionamento ou tomando uma situação mais complicada. Então, bota uma coisa na sua cabeça. O problema é seu. É você que tem que resolver. Entendeu? Para de ficar choramingando a sua vida para os outros, para o vizinho. O problema é seu, você não vai botar na porta do vizinho. Você não vai doar o seu problema. Não. Você que tem que resolver o seu problema. E se o problema é com o parceiro, você tem que resolver com o seu parceiro. E, às vezes, a família também contribui para isso. Estou falando só no caso do casal. Estou falando em relação de pai, filho, irmãos. Entendeu? Às vezes, a própria família cria disputa entre irmãos. Ah, eu gosto mais do fulano, trata melhor fulano do que do outro fulano. Para que essa diferença, gente? Para que isso? Se você faz isso de uma forma camuflada, pode ter certeza. Você acha que está camuflando, mas a outra pessoa está percebendo. E aí, acontecem todos os conflitos. Aí, depois, você vai falar assim, poxa, fulano, não gosta de mim? Sim, porque eu trato fulano também. Trata não. Não trata não. Olhe para trás e veja a diferença que você faz. Entendeu? Então, muita coisa que você faz, você tem que refletir no que você está fazendo. Entendeu? Porque você só sabe reclamar. Ah, meu pai, me trato assim. Ele sempre foi assim? Há quanto tempo ele está agindo assim? Você contribuiu para que ele agisse assim? Você já sentou com ele para conversar sobre isso? Os dois juntos tentaram achar uma solução para isso? Não. Então, você não tem o que reclamar. Se você não agiu para resolver essa situação, para melhorar essa situação, você não tem direito nenhum de reclamar. Agora, depois que você fez a sua tentativa, não deu certo, você deu oportunidade, aí sim, você tem que tomar uma outra solução, que essa solução tem que ser definitiva. Então, a primeira atitude que a gente tem, uma coisa até natural, é apontar o dedo para o outro, é culpar o outro e isentar a nossa culpa. Nós somos os melhores do mundo, sempre, e o outro é que não presta, o outro é que está errado, o outro é que está fazendo o que não deve fazer. Então, são dois pesos e duas medidas, a gente tem que colocar tudo na balança e vamos ver o lado que pesa mais. E o lado que pesa mais a gente vai tentar equilibrar, vai tentar achar o ajuste desse relacionamento, para que tudo flua naturalmente, saudavelmente, para que tenha um relacionamento perfeito, perfeito e fresco, porque nada é perfeito, mas um relacionamento harmonioso. A gente vai tentar dessa forma. É difícil? É difícil. Por quê? Porque ninguém gosta de falar. Não, mento, mento, desculpa. Gostar, gosta. Mas falando pelas costas. Entendeu? Fulano, tá vendo lá? Fulaninha não presta, fulaninha é isso, fulaninha é aquilo. Por que isso? Vai lá na cara da fulaninha e fala. Ó, fulaninha, olha só, sabe o que acontece? Eu tenho um problema com você. É isso, aquilo, aquilo, outro. Entendeu? Vamos resolver? Vamos. Não, mas é mais fácil você culpar o outro pelas costas. Então, às vezes, dentro de um relacionamento de casal, vamos voltar para o relacionamento de casal, um dos dois está insatisfeito. Em vez de chegar para o parceiro ou para a parceira e falar, fulano, não estou gostando do seu comportamento, não gosto que você use esse tipo de roupa, não gosto que você fale isso, não gosto que você tome determinada estúdio. Não, o que faz? Fica indiferente, né? Dorme cada um para um lado, nem se olha, parece parente. Um sai para um lado, o outro sai para o outro. Um dá confiança para o outro. Parece dois estranhos. O que é isso? Senta e conversa. Ou então, pega um parente, pega um amigo, pô, minha parceira, meu parceiro fez isso, fez aquilo outro, o amigo vai resolver? Não, vai encher tua cabeça de besteira, porque o teu amigo não está vivendo ali, entre quatro paredes com você. Ele não vive o teu relacionamento. Então, é você que tem que resolver. E muitas vezes, né, isso ocorre muito pela parte das mulheres, de não falar, com medo de perder os seus parceiros. Aí eu vou reclamar, eu vou falar, eu vou brigar, eu vou discutir, eu vou chamar meu parceiro para uma conversa, ele vai ficar com raiva e vai me abandonar e vai seguir com a outra. Que vá, tchau, eu quero ser feliz, eu acho que você também. Então, por que não vai ter essa conversa? Se houver essa conversa, ele tomar essa atitude, deixa aí, minha amiga. Deixa aí, procure um outro que te entenda, que te compreenda, que te aceite do jeito que você é, que te valorize. O que não pode é você ficar dentro de um relacionamento falido, vivendo uma fantasia que só existe na sua cabeça. Aquele relacionamento que você acha que é ideal, e na verdade não é, porque você está infeliz dentro desse relacionamento. Entendeu? Então, nós estamos na era digital, nós estamos quase fim de Olimpíada. Não, é mais aceitável o príncipe no cavalo branco, né, minha amiga? Não dá. Não dá essa realidade de conta de fada. Essas historinhas, não dá mais. Ninguém aceita mais isso. Nós temos que ser práticos. A vida, ó, passa no piscar de olhos. Muito rápido. Então, esse tempo que você tem, você tem obrigação de ser feliz. Então, tudo é firmado na palavra. Entendeu? Então, você tem que conversar, você tem que se expor. Claro, isso tudo de uma forma dosificada, equilibrada, não é com ignorância, não é com arrogância, entendeu? Não é você com autoritarismo. Você tem que saber conversar, saber dialogar. Porque aí você cresce, a relação cresce, e tudo flui normalmente. Então, guardar a mágoa não é bom. Se utilizar de sortilégios também não é bom. Mentir não é bom. Trair não é bom. Aceitar traição também não é bom. Entendeu? Que nem o caso que nós tivemos na semana passada. Ah, meu marido me traiu já com várias mulheres, mas eu quero ficar com ele, não quero que ele vá embora. O que eu faço? O que eu faço? Não é. Fica com ele, aceita que dói menos. O que a gente pode falar? Se ela sabe de tudo isso, que ele atrai com várias mulheres. e não quer que ele vá embora. Qual o conselho que a gente pode dar? Qual a alimentação que a gente pode dar? Continua com ele. E não reclama da vida. Entendeu? Então, são situações que às vezes é fácil de resolver. Mas as pessoas não têm atitude. Então, o que nós estamos precisando agora nesse momento? É ter atitude. É ter atitude diante da palavra que nós assumimos. Não só com o outro. Mas principalmente com nós mesmos. Porque o que eu quero para mim agora da minha vida? O que eu quero viver nesse relacionamento? Com o meu parceiro? O que eu quero viver com o meu filho, com os meus vizinhos, com os meus amigos? O que eu quero desses relacionamentos? É isso que você tem que traçar. E a partir do momento que você traçar esse objetivo, traçar essa trajetória, você tem que persistir nele. E tentar melhorar. Identificar onde está o erro. O erro está lá fora? O erro está em você? Se estiver em você, corrija. Se estiver lá fora, chega perto da pessoa e fala. Não fica jogando piada. Seja sincero com você e com a pessoa. E fala. Tenta resolver da melhor forma. Porque a conversão não tem gente que se entende. De uma boa conversa ninguém escapa. Isso aí, já é jargão há milênios. De uma boa conversa ninguém escapa. Então você tenta resolver da melhor forma para você ser feliz. Porque o tempo, como eu falei, é no piscar de olhos. Quando você acordar, você já pode estar lá no além. Do outro lado da vida. E nem se deu conta que a tua vida passou e você não viveu. Tá bom? Então no próximo bloco, nós vamos às nossas perguntas. Graças a Deus, chegou várias perguntas por e-mail. E você também pode enviar sua pergunta para o programa sintonizando.com Ou pelo grupo do WhatsApp 21 972625967 Eu vou te adicionar lá no grupo sintonizando Porque durante a semana, né? Porque nós só estamos aqui na WebMuriki uma vez por semana Durante a semana, a gente fica conversando lá no WhatsApp, ok? E eu fico orientando vocês, tá bom? E qualquer coisa, vocês podem também procurar O grupo de relacionamento que nós temos Lá no nosso espaço, nós temos o grupo do relacionamento Que você pode fazer parte individualmente, né? Se você tiver vergonha Ou se sentir melhor No tratamento individual Na sessão individual Ou você pode participar do grupo De relacionamento, ok? Bom, companheiros de jornada, vamos dar seguimento As perguntas que as pessoas enviaram para o nosso WhatsApp E também para o nosso e-mail Programa sintonizando Arroba gmail.com Pode ir, produção? Luciana da Pavuna Diz que tem uma loja E que tem muitos problemas com seus funcionários E eles só chegam atrasados Que eles só reclamam E nada, e nada Eles discutem muito com ela Por causa Que Peraí Por qualquer coisa O que fazer para melhorar isso? Bom, Luciana Nós temos aí Vários problemas, né? Vários conflitos dentro dessa loja Eu não sei qual é o ramo que você trabalha Mas Por exemplo A questão do atraso Por lei O funcionário tem direito De 15 minutos Não é isso? Após os 15 minutos Você já pode dar aquela chamada Até uma advertência Talvez, né? Aí você tem que entrar em contato Com o seu contador Para ele te explicar Essa parte toda Mas 15 minutos Eu sei que é uma tolerância Agora Discutir por qualquer coisa Como assim Discutir por qualquer coisa? Eles reclamam de tudo com você Por quê? Você está muito exigente E você está pedindo para eles fazerem Coisas que não é Da atribuição deles O que realmente está acontecendo? Então você tem que me explicar melhor Essa situação Para que eu possa te orientar Agora Está evidenciado Um grande conflito aí Dentro da sua loja Porque Você tem um comércio Ou uma empresa Ou uma loja Como você está falando E todo dia tem discussão Isso não é normal Não é saudável, né? Então existe um problema E esse problema Tem que ser evidenciado Para que você possa resolver E ter uma convivência saudável Com seus funcionários E eles entre si Arlindo da Penha Tem 65 anos Gosta de curtir Dançar Namorar Mas seus quatro filhos Não aceitam que ele Tenha uma namorada E não deixam ele sair de casa E brigam muito com ele Por causa disso Ele fica muito chateado Deprimido Como resolver essa situação? Bom Armando, né? Arlindo 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 Primeiro lugar Parabéns Você com 65 anos Gosta de viajar Gosta de namorar Gosta de dançar Isso mesmo Você está no caminho certo É isso mesmo Você está numa vida saudável E tem que sair mesmo Tem que namorar Tem que passear Tem que curtir a vida Você não está morto Por que seus filhos Não querem deixar você namorar Você conhecer outra pessoa Você é viúvo Não é? Não sei quanto tempo Você é viúvo Se for recente Até entendo Que seus filhos Tenham ciúme de você Por causa da mãe E tudo mais Mas a vida continua Você tem que arrumar Uma outra pessoa Você tem que arrumar Uma companheira Seus filhos Te acompanham Eles saem com você Eles cuidam de você Eles têm tempo Para você Eles ficam te fazendo companhia Provavelmente não Porque cada um Tem a sua vida Né? Tem os seus relacionamentos Tem a sua profissão Suas atividades Tem os seus passeios Os seus próprios amigos Então por que não deixar você Curtir a sua vida Do jeito que você quer? Entendeu? Então senta com seus filhos Conversa com eles E você está certíssimo O caminho é esse mesmo Você está numa vida saudável Para a sua idade Está perfeito É sair mesmo É namorar mesmo É passear bastante É curtir a vida É namorar Você está vivo Você está saudável Então esse é o caminho certo Entendeu? Então conversa com seus filhos Tenta aproximar Eles de você Tenta Tenta chamar eles Para sair com você também Entendeu? Faz uma tentativa Se você não conseguir Você tem que encontrar Subindo de novo Jonathan de Ramos Ele teve uma namorada Há cinco anos Ela o abandonou Para ficar com o outro Depois Disse Que não conseguiu Ficar com mais nenhuma mulher O que ele tem que fazer Bom Jonathan Cinco anos já é muito tempo Né Jonathan? Tudo bem Todo fim de relacionamento É super doloroso Né? Ou você querendo terminar Ou você não querendo terminar Você amando a pessoa Ou não amando Qualquer tipo de relacionamento Quando chega ao fim É complicado É doloroso É confetuoso Você tem aquele período Né? Que você fica naquela chatice Você fica enjoadinho Né? Até você se resgatar E estar pronto Para um novo relacionamento Agora cinco anos Jonathan É muito tempo Então o que que está acontecendo E você ficou muito magoado Você ficou deprimido Então ou você procura Uma ajuda de um profissional Ou você por si só Tenta dar o primeiro passo Como você deu agora Fazendo essa pergunta Não entendeu? Se você quiser participar Do curso de relacionamento Eu estou à tua disposição Mas cinco anos É muita coisa Para você estar nessa depressão Por causa desse relacionamento Entendeu? Você tem que se abrir Você tem que passear Você tem que conhecer novas pessoas Entendeu? Você tem que se dar a oportunidade De ser feliz de novo Ok? Isabelle de São Cristóvão Tenho problemas com o meu chefe Os outros funcionários Fazem o que querem E ela fica sobrecarregada Já reclamou com o chefe E ele nada faz O que ela deve fazer? Bom, Isabelle Você já fez O que foi reclamar com o seu chefe Se o seu chefe Não tomou nenhuma providência Porque para ele Essa situação É praticamente normal Porque se você fez Uma reclamação Era para ele Ficar atento Ao comportamento Dos outros funcionários Para ver Se é verdade ou não O que você está dizendo Se nada ele fez Nenhuma estúdio Ele tomou E você continua insatisfeita Então, enfim Procura uma outra atividade Marilene da Oca Tenho poucos amigos Saio pouco E não arrumo namorado Por causa de quê? Como é o nome dela? Marilene Marilene Olha só Você tem poucos amigos Tudo bem Que você é uma pessoa reservada Ao princípio Uma pessoa reservada Mas você tem que sair Você tem que se passear Você tem que viajar Conhecer gente nova Fazer novas amizades Por que você está restrita A só esses poucos amigos? Entendeu? Você tem que buscar Esse conhecimento Esses passeios Essas atividades Faz um curso Faz um curso de teatro O curso de teatro é bom para a timidez Faz um curso de artesanato Qualquer coisa que você goste Uma hidroginástica Uma natação Uma dança de salão Que é muito boa também Qualquer atividade E nessa atividade Você tenta se aproximar das pessoas Conhecer novas pessoas Passear com esse novo grupo Interagir com as pessoas E deixar E ir vencendo essa timidez aos poucos Entendeu? Senão vai ficar difícil Realmente vai ficar difícil Agora não é por causa da timidez Que você não vai namorar Não faz essa pergunta dela? Isso Pode ser até por causa da timidez Porque você é muito tímida As pessoas têm até medo De se aproximar de você Por você ser tímida Porque você está fechada aí Então tenta se abrir Não é que você tem que se abrir Ah, vou falar qualquer um Eu sou todo mundo Não Tenta ter um comportamento Saudável Normal Entendeu? De conversar com as pessoas O curso de teatro seria perfeito para você Porque o teatro Ele tira a inibição das pessoas Entendeu? Mas procura qualquer Se você não gosta de teatro Procura qualquer outro curso E tenta interagir com as pessoas E daqui a pouco O amor vem Se preocupar não Tá? O que é do homem O bicho não come Ele vai chegar na hora certa Carla De Vila dos Teles Fui casada E larguei o meu marido Para viver com outro Homem E esse novo relacionamento Não está dando certo E quero voltar para o meu ex Marido Mas não tenho coragem De procurá-lo O que eu devo fazer? O que você deve fazer, Carla? Quanto tempo Cinco anos Que ela fica com outro? Carla O que você Não te diga, Carla? Você viveu um relacionamento Até então Satisfatório Largou o seu marido Para viver um novo amor Ok? Foi uma escolha sua Esse relacionamento Não deu certo Você quer voltar para o outro? Espera aí, Carla Você está sendo um pouquinho Impuísta, não está não? Porque você tem direito De testar O outro relacionamento Não deu certo Você volta para o outro E você acha que o teu ex-marido Vai estar te esperando Sentadinho Ou vou ficar aqui sentada Esperando o Carla voltar? Claro que não, né? Carla Ele Ver como é que está a situação Mas Cinco anos São cinco anos, né, Carla? É muito tempo Romeu de Interói Pede uma ajuda Para seu relacionamento Que está muito mal Está ao ponto do fim Bom, Romeu Você não explica direito A tua situação Agora Está muito mal Por quê? Você fez alguma coisa Sua parceira fez alguma coisa Aconteceu alguma coisa grave Você não explica a situação Então Para eu poder te orientar Eu não sei A única coisa que eu posso te dizer Sem saber o que realmente está acontecendo É para você ter um pouco de calma Para resolver essa situação Entendeu? Calma Sabedoria Tranquilidade Não faça nada Por impulso Não faça nada de forma precipitada Para você não se arrepender depois Ok? Entre em contato comigo Pelo WhatsApp Pelo e-mail Me explica essa situação melhor Para eu poder te orientar A Adriana já quer apagar Quer saber como faz Para participar do grupo de relacionamento É só se inscrever, Adriana Você liga Para o telefone que está aparecendo No seu visor 21-97-2625-967 Ou o e-mail Programa Sintonizando Arroba Gmail Dizendo que você quer participar Do grupo de autoajuda Do grupo coach Do grupo de relacionamento Ou você pode também Entrar em contato Pelo nosso site Sintoniaequilibrio Arroba Sintoniaequilibrio www.gindo.com Fica aquela coisa Fica aquela coisa chata Agora A timidez Porque isso é muito ruim Porque isso é muito ruim Porque a cada momento que vai passando Você vai ficando mais fechada Mais fechada Mais fechada Mais deprimida Então tenta vencer essa timidez Tenta dar o primeiro passo Para você já deu Fazendo a sua pergunta Busca um grupo Entendeu? Vai fazer discussão Vai fazer uma viagem Uma dança Uma atividade qualquer Para você interagir Com as outras pessoas Silvana de Campo Grande Diz que foi um fruto De uma gravidez indesejada E que seus pais São separados E sua mãe A culpa Pelo fracasso De relacionamento E não se dá bem Com sua mãe E não sabe lidar com isso Bom Silvana Aí nós temos vários fatores Vários conflitos Dentro de uma situação Enquanto a gravidez indesejada Desculpa Mas sua mãe tem uma grande parcela Por que ela não se cuidou? O seu pai também Por que ela não se cuidou? Eu não sei se você foi indesejada Pela parte da sua mãe Ou pela parte do seu pai Não sei Provavelmente deve ter sido Pela parte da sua mãe Se foi pela parte da sua mãe Por que ela não se cuidou Para não ter essa gravidez? Quer dizer Você não tem culpa de nada Você está pagando uma conta Que não é sua Quer dizer Ela te culpar pelo fracasso Do relacionamento dela Com seu pai Também não é saudável Não está correto Porque você não tem culpa Nenhuma disso A não ser que Ela pegou essa desculpa Dessa gravidez indesejada E tornou isso Porque você sabe Porque você sabe Público não é saudável Que você não tem culpa nenhuma Do fim do relacionamento dela Entendeu? Deve ter várias outras coisas Embutidas aí Que eu também não vou falar aqui agora Mas se você quiser depois Me sempre procura pelo WhatsApp Que eu te falo Que pode até justificar Esse comportamento da sua mãe Em relação a você Entendeu? E você não sabe como lidar com isso Não tem receita de bolo Minha filha Você tem que agir de forma natural Primeiro passo Perdoa tua mãe Esquece o que ela está falando Entendeu? Não fica magoado Tenta viver tua beijinha normal Tenha relacionamento com o seu pai Não sei se você tem ainda Continue o seu relacionamento normal com o seu pai E tenta levar um relacionamento normal com a sua mãe Mesmo que seja difícil Tenta Insista Que uma hora ela vai se dobrar Joana do Caxambi Tenho um namorado há algum tempo Só que ele me apresenta como amiga E ela só fica muito chateada Fica muito chateada, né? Por causa que ele só Assume o namoro E agora Ele disse Pra ela Que eles só são amigos E que eles tem que procurar Alguma maneira de ser feliz Mas separados E o que ela quer saber? O que ela deve fazer Ué? Mas o seu bispo já falou O seu namorado É você Peraí Calma Tá confuso isso aí Vamos começar do começo Quem tá namorando? Você com ele Ou só você que tá namorando sozinha? Porque pra mim O que eu entendi dessa história Você tá namorando sozinha Porque pra você Ele é seu namorado Pra ele você é amiga Entendeu? Então como é que é esse relacionamento? Quer dizer Você diz que ele te apresenta Pra as outras pessoas Como amiga dele Ele não te assume Certo? Então você tá namorando sozinha Querida Desculpa Então Bota tua cabecinha no lugar Entendeu? Reavalia esse relacionamento Porque Tá valendo a pena isso? Você passar por toda essa orgulhação? Porque as pessoas Tão vendo você com ele Tá vendo você sair com ele Você fregando os lugares com ele Ele só te apresenta com uma amiga Ele não assume de jeito nenhum Esse relacionamento Tem que ter isso Tem alguma coisa errada aí Nesse meio Mudão Então você tem que se dar valor Você tem que se respeitar Você tem que ver Até que ponto Esse relacionamento Tá sendo bom pra você Até que ponto Você tem que suportar Tudo isso que ele te faz E tem outro pedaço também Que falou que Ela tem que arrumar uma outra pessoa Ai meu querida O que você tem que fazer? O teu amigo Namorado Não sei o que ele é agora Também já nem sei mais O que ele é seu Tá certo Ele já te deu a receita Você tem que procurar outra pessoa Outra pessoa Que te entenda Que te valorize Que te ame Que te respeite Porque ele não tem nada disso Em relação a você Entendeu? Você tá namorando sozinha Até então você tá namorando sozinho Você tá nesse relacionamento sozinha Quer dizer É um relacionamento Que você criou na sua cabeça Porque ele tá curtindo Pra ele É diferente Se você tá com ele Se você não tá com ele Quem tá vivendo o relacionamento É você Não ele Então ele já te deu A resposta Já te deu a receita Procura uma nova pessoa Marina Da Ilha do Governador Diz que tem Diz que tem um relacionamento Há seis anos E E que desde que Que o conheceu Ele só sabe beber Faz escândalo Não para em trabalho nenhum E não ajuda E que ela Não está aguentando mais isso E o que ela tem que fazer? Quantos anos? Quinze anos? Não, não, não Seis anos Seis anos? Bom Há seis anos Você atorou Em uma situação dessa Minha filha Complicado, né? Se em seis anos Ele não mudou Vai ser difícil, né? Essa mágica É só mágica Entendeu? Tá muito difícil Ele bebe Ele não te ajuda Ele não te respeita Provavelmente Vocês devem discutir A dessa Deve passar uma série De conflitos De dentro de casa Então por que Que você quer Um relacionamento desse? Entendeu? É o momento agora De você parar E refletir Até que ponto Esse relacionamento Está sendo saudável Para você? Até que ponto Vale a pena insistir Nesse relacionamento Que praticamente não existe Tá? Para um pouquinho e pensa Charinda de Madureira Teve um desentendimento Com seu sócio E teve que abrir A sociedade E agora o sócio Está cobrando valores Que ela não deve E está Ofendendo Causando muita Discussão O que ela pode fazer? Olha Primeiro lugar Se você Tinha uma sociedade Você se desentendeu Com seu sócio E eles Agora Depois De ter Fundado A sociedade Ele vem te cobrando valores Então minha filha Você tem que procurar O contador Né? Dessa Dessa Empresa E também Um advogado Para o contador Apresentar as contas Da empresa E ver aonde Você está devendo Que parte Dessa sociedade Que você está devendo E procurar Um advogado Entendeu? Você tem que procurar Estes dois profissionais Para poder te ajudar Nesse caso aí Tchau E você também Pode enviar Sua pergunta Para o e-mail Programa Sintonizando Arroba Gmail .com Ou para o nosso WhatsApp 21 972625 967 E fazer a sua pergunta Ou você pode também Enviar pelo formulário Que está no nosso site Sintoniaequilibrio .gindo .com Barra Sintonizando Então não tem como A gente não Se comunicar Né? Está tudo aí na sua telinha Todos os nossos contatos E eu quero convidar vocês Para acessar o nosso site Simpósio Conexão Sem Fronteiras .gindo .com Que é o site Do simpósio Que nós vamos realizar Em Miraflores No Peru Em outubro De 2017 Do ano que vem Nós temos várias Atenções Temos conferências Para essas alternativas Tudo dentro Do universo holístico Vamos ter A apresentação De danças Cursos Oficinas Workshops O espaço Sintonizando Que é o espaço De meditação Reflexão E orientação São vários profissionais Que vão estar lá Nesse espaço Fazendo o atendimento De alta ajuda Temos também Temos também O espaço gourmet Que é um espaço Onde teremos Um restaurante normal Um restaurante vegano E uma fast food No segundo piso Nós teremos A cafeteria E vai ficar também O setor de palestras E uma vivência Com uma profissional Daqui do Brasil Que eu não posso revelar Agora qual a vivência Que ela vai fazer No primeiro piso Nós vamos ter Os estandes De produtos E serviços Teremos o corredor VIP Que é o corredor De lançamento De produtos Tudo que é novo Tudo que é inédito Tudo que é escandalosamente bom Vai estar nesse corredor VIP Tá? Onde toda a imprensa Local e internacional Vai estar com atenção Voltada para esse corredor VIP Vamos ter a apresentação De teatro Com uma companhia peruana Que já rodou Toda a Europa Temos a apresentação De dança de ticum Com o Carlos Lozano Que também é do Peru Tem Taiti Ai, tem tanta coisa Boa, gente Só que vocês acessarem Lá o site A programação Tá toda lá E cada dia que passa Cada semana que passa Tá surgindo coisas novas Nós vamos também Levar o dançarino Nosso Dançarino Juan Carlos Ele vai fazer Uma apresentação De uma dança Não é tribal Mas é parecido Com uma dança tribal Ele vai fazer também Uma apresentação Com a dançarina Rosa Sandra Sandra Morena Que é uma dança cigana Uma música cigana Que ele vai fazer Uma apresentação E ele vai terminar A sua apresentação No dia do simpósio No sábado Com uma dança flamenca Uma apresentação De dança flamenca Mas em paralelo Ao simpósio No sábado E no domingo Nós temos o espaço Alternativo Que é a feira holística Com os estandos Como eu já falei E com esses espaços Temos também o espaço Corpo e movimento Não precisa se preocupar Porque nem não Vamos armar a academia Vamos obrigar você A fazer musculação Fazer aquela corridinha Básica Nada de abdominal Para perder barriga Nada disso Gente O espaço corpo e movimento Os profissionais Vão estar lá Fazendo oficinas de dança Dança de salão Testi Como eu já falei Dança cigana Dança flamenca Dança do ventre Vários ritmos Anos 80 Tu vai ter Uma avaliação Lá de anos 80 Então tem uma diversidade De estilos E de movimentos Lá com os nossos profissionais Com vários profissionais Nós vamos ter Seis estandes De corpo e movimento Então vale a pena Tem também os atendimentos Como eu falei No espaço sintonizando No espaço dormê O corredor VIP Tem o lançamento Da revista Conexão Sem Fronteiras Que é uma revista Que vai falar Propriamente Do universo holístico Vamos falar Das terapias holísticas Então tem muita novidade Tem muitas atrações Se você quiser ir com a gente Ah, mas eu não vou palestrar Eu não quero dançar Eu não quero ir lá Só assistir Ok Vai lá Entra no nosso site Simpólios de Conexão Sem Fronteiras .gindo.com Barra Pacote de viagem Tá aí Tá aí na sua telinha Não perca a sua oportunidade E venha se juntar Caravana Sintonia e Equilíbrio Nós temos opções De quarto individual Quarto duplo E se for uma família Opção até de quarto triplo Tá bom? O quarto triplo Não tá no site É só você entrar Em contato com a gente Pelo telefone Ou pelo formulário Que tá no próprio site E no telefone que tá aparecendo Aí no seu visor Que vamos passar todas as informações O pagamento é parcelado É tudo bem suave Não falar Ah, não posso ir porque é muito caro Não, não é caro, gente Não é caro O preço tá bem acessível É pra você participar mesmo Então tá aí a nossa dica E participe do Simpósio de conexão sem fronteiras Se você é profissional Você tem um tema inédito Tem um projeto engavetado Não tem pra quem mostrar A oportunidade é agora Entre em contato com a gente Entra lá no site É simpósio de conexão sem fronteiras Pontozinho.com Barra Conferencistas Tá? E faça a sua inscrição E mande o seu material pra gente No e-mail que está lá nessa página E você pode participar Ou se você quiser fazer uma palestra alternativa Também pode Se você é dançarino Quer se apresentar lá no simpósio Nós temos o palco alternativo Que de hora em hora vai ter show Nós vamos ter um show de hora em hora Com várias atrações Bandas, teatro, como eu falei Então tem uma diversidade Não vai ser aquela coisa assim Ah, eu vou lá só pra ver os estandes Não Tem muita diversão Você pode ir de short De canga De biquíni De maior De chinelo De salto alto Vá do jeito que você se sentir melhor Eu quero que você vá confortável Pra você participar Das oficinas de dança Pra você dançar Lá no palco Se o profissional te chamar Se você não quer subir no palco Dança embaixo Mas você tem que participar Tá? Nós vamos ter várias atrações lá Então não perca Nosso site SimpósioConexãoSemFronteiras.gino.com Tá aparecendo aí no seu visor E é só aproveitar Tá bom? Qualquer dúvida Sete e meio telefone Tá aparecendo no seu visor Ai, Céus Operadora não ajuda Não tem problema não, gente É muito fácil Não precisa tomar chá De erva doce Nem de camomila Nem de erva cidreira É só você convocar o pão Pro correio Bater o tambor Fazer sinal de fumaça Que eu vou chegar até você Um grande beijo E até o nosso próximo encontro Tchau 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 Tchau